E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem, mano. Isso mesmo, hoje eu vim aqui pra gente trollar o novo morador aqui da casa. Galera, pra quem tá acompanhando aqui o canal, sabe que o Eduardo, meu amigo Eduardo Marques, acabou-se de mudar aqui pra minha casa, a mansão 021, a casa do canal, tá ligado? E ele, mano, ainda, tipo, não manja muito bem dos paranauê. O Eduardo, ele é um cara que acabou de fazer 18 anos, tá ligado? Eu acho que fez 19 e eu quero fazer uma trollagem com ele, tá ligado? Não vai ser nenhum teste, vai ser uma trollagem, porque se ele cair na minha trollagem, eu vou cair fora. Porque o que eu vou fazer vai ser a seguinte coisa, eu vou levar ele pra dar uma volta de carro comigo. Eu vou falar pra ele que a gente tá indo dar um rolê pra testar o Corvetão. Só que ele nem espera que eu tô indo de Corvette, mano, e vou parar na porta do motel com ele e vou chamar ele pra entrar. Mano, o que é que o Eduardo vai pensar, tá ligado? Eu tive essa ideia através de uma coisa que aconteceu esses tempos. Tem um amigo nosso, que ele é gay, tá ligado? Ele é gay. Só que ele é aqueles gays... Aqueles gays... E esse amigo nosso chegou no Eduardo em uma festa, tá ligado? E chamou o Eduardo, mano, pra ir pro quarto. E o Eduardo ficou muito pistola, tá ligado? Ele ficou pistola, mano. Ele quase caiu duro no chão na hora em que ele recebeu esse convite. Então eu tenho certeza que na hora que eu parar na porta do motel e falar Eduardo, vamos entrar aí, mano, sei lá, entrar na banheira e tal. Ele vai pistolar, mano. Ele vai pistolar. Esse vídeo aqui merece muito like. Sério, vamos colocar aqui pelo menos 50 mil likes. Eu conto com a ajuda de vocês. Se esse vídeo bater 50 mil likes, eu vou fazer muito mais trollagens. Eu já tô trazendo muito mais. Então me ajuda aí deixando o like. Quanto mais like tiver, mais trollagem vai ter no canal, beleza? Então, mano, o rumo aí, ó, 50 mil, 100 mil. Quero isso aqui estralando de like pra me trollar todo mundo, beleza? Bom, vamos descer ali na sala, que ele tá de bobeira lá, tá ligado? E eu vou chamar ele pra gente dar uma volta de Corvette, pra ele sentir o drama do Corvetão, né? Lembrando aí, gente, pra quem, ó, não tem esse boné aqui ainda, vai no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Tem também aqui o moletom gold e o moletom red, mano. Que tá bem bonito. Pensa numa blusa que é bem quentinha, galera. Muito quentinha mesmo, vale a pena. Corre lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Que eu tô enviando aí pra todo mundo, hein? Corre lá. Bom, agora, mano, vamos descer lá embaixo pra me chamar ele pra andar de carro. E aí, vamos começar essa grande trollagem com o novo morador aqui da casa. partiu. Ô, Eduardo! Eduardo! Chega aí, Eduardo! E aí, na... Hã? Tô tentando ligar a mini moto. Tá meio zoada, né? Você viu? Tá, aquela outra lá tá. Ô, bem, deixa eu te falar. Vamos testar o Corvetão, pra você sentir o drama dele? Partiu! Hoje eu tô pensando, mano, em deixar você pilotar, tá ligado? Mas só vai ter uma condição. Você vai ver no meio do caminho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Eduardo, mano, só andou no Corvette comigo, eu acho que uma vez, e foi pra ir no posto de gasolina. Eu nunca andei com ele assim, pra acelerar um pouco mais forte, né, Edu? Nunca andei com você pra acelerar um pouco mais forte, né? Vamos ver se a gente foi no posto, mas foi, tipo, bem de boa, bem rapidinho. É, então. E agora, mano, ele vai andar comigo, e eu vou dar umas aceleradas, mano. Vai acelerar? Vou dar umas aceleradas. Vou dar umas aceleradas, o moleque vai ficar em choque, galera. Vai ficar em choque. Ó, vamos abrir ele aqui, Eduardo, bora. Aí, moleque. Entra aí no Corvetteira. Já balança, né? Calma. Ó, por isso que o vizinho dói, né, mano? Ah, não faz tanto barulho assim. Vamos colocar aqui uma rézinha. Já ligou ali a câmera de ré. Não sei por que a câmera parece que dá, tipo, uma interferência ali, mas... Na telinha aqui tá rodando limpo, tá ligado? É bem esquisito, ó. Bom, eu ia acelerar igual na hora que eu tava em neutro, mano. Ah, ia subir em cima do portão. Você vai morrer. Ei, vou lá pro senhor, eu gostei dessa ideia do pilotar, hein? Será que eu tô conto? Você tá falando sério? Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que ele vai aguentar dirigir o Corvetão? Eu acho que não, hein, mano. Eu acho que você não dá conta, não, Eduardo. Não, eu sou, eu sou tóquico. Não, eu vou fazer uma proposta pra você, mano. Vou fazer uma proposta aí. Vai dar merda, vai dar merda. Galera, acabei de sair de casa aqui. Fim na moralzinha até aqui pro Eduardo. Não sentiu o drama, né? Fim no pico do dia que ele andou comigo. E agora já tá na hora de começar a mostrar a polícia aí. Vamos, Corvet, vamos mudar aqui o modo de pilotagem. Colocar no modo track, mano, pra... Qual que é isso? Ah, o modo de corrida. O modo mais... Forte? É o modo mais forte, o modo mais esportivo aí do carro, né? Tá, filho. Vamos ver o que o Eduardo vai achar, galera. Tá. Nossa, isso vai achar. Nossa, tá, pega. Tá, pega, velho. Como se saiu ali, hein? Não saiu, tá com a controla de tração ligado, Eduardo. Eu tô precisando pela segurança. Controla de tração tá ligado. Não, mas, meu, é tão forte que, tipo, quando acelera, chega a tremer, velho. Mano, chacoalha, né? Chacoalha, parece chacoalha. Vamos acelerar aqui. Lá na frente. Vou falar pra você o que você tem que fazer pra poder dirigir. Tem que ser bom no toque, cara. Também. Pra poder dirigir. Tem que ser bom no toque. Mas tem mais que isso, hein? Vai ver. Nossa. Vai chegar a dar um soco, velho. Dá soco até de terceira. E aí, Eduardo? Hermoso, mano. Tá aprovado, meu velho? Tá, Eduardo. Será que a Rondy dá conta? Não dá, né? Não sei se você tem o que me dizer, Eduardo. Acho que não dá, não. Você que é o horneteiro, você que tá pendurado aí na porta. Não dá, não. Mas tô com vontade de fazer um bagulho louco hoje, velho. O que? Ah, eu vou te mostrar, tá ligado? Se você tiver coragem de fazer junto comigo, eu deixo você passar um dia com o Corvette, Eduardo. Ah! Um dia. Deixa eu entrar aqui que você vai entender, mano. Vou dar um rolê lá em Camberra, que o Corvette tão... Pegar as minas em Camberra? Ah. Será? Será que as mulheres lá, você acha que vai dar uma grosinha? Ah, lógico. Não tem, né, amigo? Nem, mas, mano, sério, mano. Eu quero fazer um bagulho, tipo assim... Tipo... Se você topar, eu deixo o Corvette ser um dia. Pode ser? Posso? Posso mandar meu propósito? Vamos entrar aqui, mano, nesse motel. E vamos na banheira, mano. Nossa, o meu sonho, velho. Sai fora! Não, vamos lá, vamos lá, mano. Sério? De boa mesmo? Não, não, tá louco? Ô, o Narga tá ali no atrás, né? Nascendo lá na banheira. Sai fora, mano. Fica lá suave. Sai fora. Não, volta, fi. Vamos, mano. Põe a ré, mano. Não, que ré, Eduardo. Vamos aí, mano. Deixa o carro que você daí um dia, velho. Não, nem por uma semana com o parceiro fiado. Nem um mês, então, deixa. Nem por um ano, nem CM10 Corvette, não, não. Vamos entrar aqui, mano. Não, dá ré, gente. Mas vai ali na banheira, fica fumando um roche. Tá louco, né? Fuma um roche lá na casa, de boa. Não, vamos fumar aqui na banheira aqui. Não, motel, tá louco? Ué, mano. Eduardo, você que sabe, mano. Ah, que converseiro fiado. O tal desse, velho. Não vou descer, porque eu não vou a pé. Mas eu também não vou entrar aí, não. Não vou. Você não encara? Tá louco. Aí, rapaziada, você tá vendo? Ah, olha. Tá louco. Não desce e não entro. Você até esqueceu da gravação que tá lá. Vamos entrar aí, mano? Não, tá louco. Vamos entrar ali na banheira ali, né? Fica só isso. Tá louco, Mike? Sai fora. Fica só isso. Não, você tá viajando. Ideia, mano. Deixa o carro que você... Um dia. Nem por um mês se você deixar esse carro aqui. É, rapaziada. Eu não quero mesmo. Ah, olha eu conversando o piado do Mike, velho. Eu queria ver o que você tinha pra falar, velho. Ih, fumar roche, fumar roche. Quero testar a sua masculinidade, cara. Ah, tá louco. Tá louco. Você nunca... Você já foi com os amigos no hotel fumar na arguilha? Eu não, velho. Nunca, nem, não. Eu não. Aí tá, aí tá. Aí você fala... Vai entrar ali? Ué, mas você quer entrar na arguilha de ré? Vamos entrar de ré, tipo. Não, não, não. Vamos entrar de ré mesmo. Tá louco, Mike. Tá louco. Vamos, né? Pega um rochezinho ali. A mulher ali vai ver. Depois vai ficar falando pros outros. O Mike foi lá no motelgo, moleque. Não tem problema. Não tem. Eu não ligo, mano. Não, mas... Vamos lá. Não vou, não vou. Não vou. Ah, ô, sai. Você tá tirando o peito. Vambora. Esse vídeo aqui é engraçado, hein? Que não era nem pra ser esse vídeo de acelerando, mano. Era pra trolar o C... Ah... Sabe por que eu fiz essa trolagem? Eu lembrei daquele dia, mano. Do quê? Que o nosso amigo lá tem em cima do C... Ah, eu lembrei disso, mano. O cara até esqueceu, né? Mudou, mudou até o... Ah, ô, Mike. Pô, mas você não entraria, mano? Acho que não. Por um dia de Corvette? Se te desse um Corvette... Pra fumar um roche só? Se for pra fumar um... Ih, tá amolecendo, hein? É só um rochinho? Não. Aí, rapaziada. Não sei não, hein? Tá amolecendo, hein? Não, não, não é. Também não tomar um Corvette, não. Não, não quero saber de nada, mano. Mano, esse vídeo merece muito like. Sério, merece muito like. Eu nem tinha até perdido o que tava gravando, velho. Sua cara é melhor aqui nesse vídeo, galera. Ah, não foi verdade. Mano, só por Deus, né? Se você topasse, mano, eu ia pegar e ia pedir pro você descer, tá ligado? Eu ia te trollar. Tá louco, não tô. Eu ia te... Já trolei, né? Já trolei chamando. Mas ia te trollar de outro jeito. Eu ia falar assim, ó. Vai lá e tô na porcaria. Você ia deixar o olhinho? Eita, moleque. Tá louco. Ô, Zé, o que será que o povo ali fica pensando, velho? O povo do motel? É. Deve pensar que... Deve pensar que esse cara aí é meio louco. Deu ruim, né? Deu ruim. Deu ruim. Mas não, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, sabe? E eu tô pensando bem aqui. Andei trolando o Eduardo, né, mano? Então... Duas vezes, já. Vou dar uma acalmada, tá ligado? Vou dar uma acalmada. E vocês, deixa pra mim nos comentários pessoas aí que vocês acham que seria legal a gente trollar aqui no canal. Pessoas que participam dos vídeos aqui com a gente, né? Deixa aí umas ideias aí pra nós que vai estar ajudando grandão, tá ligado? E o Eduardo, mano, no vídeo de hoje, como é assustado, mas pode ficar tranquilo, Eduardo. Não é isso que eu queria saber, eu queria ver a sua reação mesmo. Agora é acelerar aqui o corbetão, tá ligado? Eita, velho! A sua Hornet? A Hornet? Você acha que a sua Hornet pega o corbetão, Eduardo? Não vai, velho. Não dá. Não pega, hein? Não pega nunca. Mas não pega, hein, rapaziada? Ó, vamos fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando que meu site tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá, garante seu boné, sua camiseta, sua blusa. A linha que tá lá no site tá acabando, Eduardo viu. Que eu tô fazendo várias coisas novas no canal, na loja. Então vai vir um monte de roupa nova. E essas roupas que tem do canal vão se tornar roupas raras. Elas vão sair de linha realmente, tá ligado? Vão sair de linha. Então quem não tem ainda, vai lá, já garante. Porque logo, logo, mano, vai acabar. Beleza? Bom, gente, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Fica ligado aí no canal e não perde nenhum vídeo. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, nós. Valeu e fui!